No último domingo, aconteceu o segundo turno das eleições para presidente do país e governador em alguns estados. Hoje nós recebemos no nosso estúdio o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política, Emerson Serve, que vai comentar sobre o que esperar desse novo cenário político. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Jessica. Bom, então eu queria começar perguntando primeiro quais foram as principais mudanças que aconteceram com essa eleição em relação aos candidatos eleitos para a Câmara e para o Senado. Então, a eleição de 2018 marcou o que nós estamos chamando de fim de ciclo. Marcou um momento em que partidos tradicionais, partidos grandes, e eles são grandes porque eles vinham ganhando eleições anteriores, perderam muito. E nós tivemos o crescimento de partidos menores e de novos partidos para a Câmara de Deputados, principalmente. Mas mais importante do que a mudança nos partidos é a mudança no perfil. Então, nós tivemos a eleição de vários deputados que até então não tinham ocupado cargo nenhum. Não é um percentual expressivo. A maioria ainda continua sendo de político tradicional, mas político tradicional não pertencente aos partidos grandes. E como que ficou a formação desses órgãos? Então, nós tivemos os dois partidos que foram para o segundo turno para a presidência, o PSL e o PT, fizeram as duas maiores bancadas na Câmara de Deputados. O PT fez 56 e o PSL fez 52 deputados. Então, esses dois partidos... Só que veja, cada um deles representa isoladamente 10%. Então, nós temos aí 80% dos parlamentares que pertencem a outros partidos. Esses dois partidos também elegeram o maior número de governadores. O PT elegeu quatro governadores e o PSL elegeu três governadores. Então, houve uma certa congruência entre os votos para a presidência e os votos para os demais cargos. E agora, falando um pouco da presidência, o que a gente pode esperar do governo do futuro presidente Jair Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, temos que esperar. Então, o governo dele começa só em janeiro. Daqui até janeiro, nós vamos ter muita especulação, muito balão de ensaio, muitos nomes sendo lançados. E, de fato, o governo só começa em 2019. E um governo é formado por duas grandes dimensões. Primeiro, por aqueles que compõem o Executivo. E ele precisa ter algum respaldo na sociedade, precisa ter representantes da sociedade nessa composição. E, segundo, é a forma como o Executivo vai se relacionar com o Legislativo. Não me parece que, de saída, o governo Bolsonaro venha a ter grandes problemas com o Parlamento. Até porque, historicamente, o Legislativo brasileiro costuma oferecer um respaldo, um apoio, para o presidente eleito nos primeiros seis meses de governo. Ele não bloqueia o presidente eleito. Depois, dependendo da forma como se dão as relações entre Executivo e Legislativo, é que essas relações podem ir se transformando e se deteriorando. Mas me parece que, no começo, o governo Bolsonaro tem bancada e tem respaldo social para, pelo menos, apresentar e discutir as propostas que ele vem defendendo desde antes de ser candidato. Então, as pessoas votaram e votaram nele sabendo quais eram as propostas, ainda que ele tenha participado pouco da campanha, digamos assim, a campanha formal, a campanha tradicional. Ele já era conhecido, foi o político que teve maior exposição na televisão no ano de 2017 e usou as redes sociais para expor suas posições. Então, essas exposições já são conhecidas. E eu não creio que ele tenha problemas para aprovar boa parte das mudanças que ele propõe já no começo de 2019. E falando um pouco em relação às universidades, quais medidas ele pode levantar em relação a isso? Com relação às universidades, até aqui, o que tem se encontrado, de fato, sobre o candidato eleito, sobre o presidente eleito, é muito boato, uma boataria e balão de ensaio. Não me parece que haja grandes mudanças institucionais. As instituições no Brasil, elas estão bem fortes. Não me parece que alguém possa mudar dramaticamente a organização de universidades. O que pode acontecer, e já vinha acontecendo, é a redução de recursos, transferências e condições para a atividade das universidades. O que pode evitar isso? É a sociedade, reconhecendo o papel da universidade, pressionar o governo a não realizar algumas medidas que podem vir a acontecer se elas se transformarem de balão de ensaio em medidas do governo efetivas a partir de 2019. E o que o professor pensa dessa onda conservadora, principalmente em relação a essas eleições? Olha, a política é feita de ciclos. Nós tivemos um ciclo conservador que foi substituído por um ciclo mais progressista. Esse ciclo progressista tem pelo menos 20 anos de duração e se esgotou, se desgastou. A sociedade votou majoritariamente em favor de um candidato que não é nem um candidato anti-sistema, é um candidato, é alguém anti-candidato, não é que seja um candidato anti-sistema, porque estava cansado das outras opções. Também é verdade que a sociedade não ofereceu ao eleitorado opções, o que existia a possibilidade de termos outras candidaturas que não pertencentes à elite política tradicional e essas candidaturas não se concretizaram, desistiram, não quiseram disputar e ao desistir o que sobra para o eleitorado é ou os políticos tradicionais ou um político que está aí há muito tempo, mas não tinha visibilidade, ele não era conhecido como político de primeira linha. Esse político que sem visibilidade consegue construir um discurso conservador, anti-política, anti-sistema e ele agrada a boa parte do eleitorado e consegue se eleger. Então é uma onda, como você disse, pode ser que amanhã ela se transforme numa marolinha ou se transforme numa tsunami, vai depender do que acontecer daqui para frente. Então a democracia continua funcionando? Claro. A democracia está acima das instituições. Nós já tivemos eleições em condições similares como essa. Então nós tivemos uma eleição que foi discutida dentro das regras. Nós não tivemos, de fato, no mundo real, não no mundo das fake news e no mundo das redes sociais, mas no mundo real. Nós não tivemos problema nas eleições. O sistema funcionou, os votos foram computados, as pessoas puderam participar definindo sua escolha. O resultado saiu a contento, em tempo hábil, não está sendo questionado. Os questionamentos que existem apenas comprovam que as instituições funcionam. Os questionamentos anteriores à eleição, os questionamentos durante a campanha, ainda serão analisados, investigados pelo Poder Judiciário e pela Justiça Eleitoral, na verdade. E, portanto, me parece que, desse ponto de vista, a democracia está funcionando. Não creio que, do ponto de vista eleitoral, tenhamos grandes mudanças, tivemos grandes mudanças em 2018. Agora, o governo que começa em 2019, aí sim, a gente tem que esperar para ver como as instituições responderão ou como será o tratamento por este governo, que virá, com as instituições que nem sempre são tão amáveis e tão afáveis como são os seguidores de grupos sociais online. E como que o professor vê justamente essa perda da centralidade da TV para as redes sociais? No caso da campanha? Isso. Então, no caso da campanha, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, se a gente acha que o horário de televisão é determinante para o voto, a gente está partindo do pressuposto que o eleitor não tem independência, que o eleitor é controlado e é manipulado pela televisão. E, portanto, quando a televisão não tem efeito sobre o voto, é porque o eleitor encontrou outra fonte de manipulação. O que é um equívoco. A televisão, as redes sociais, elas não são fontes de controle. Elas reforçam posições. O que acontece, no caso da televisão nessa campanha, é que houve uma concentração de tempo, de exposição, daqueles atores políticos que eram os mais desgastados. Portanto, a gente tem que considerar que, assim como as redes sociais online, a televisão é um meio, ela não é o fim. Ela é um meio que carrega uma mensagem, que carrega a imagem de alguém que está falando e o conteúdo que está sendo falado. Se o eleitor olha para quem está falando e já não acredita em quem está falando, tanto faz se é na televisão, se é nas redes sociais, se é na rua, se é no ponto de ônibus. Então, o problema não é se a televisão perdeu ou ganhou força. O problema é entender a televisão como um meio. E o mais importante, nós temos que olhar para a televisão, para o horário eleitoral principalmente, para ver o que a elite política está tentando comunicar aos eleitores. E não que aquilo que for comunicado terá um efeito direto e imediato. Isso nunca existiu. Então tá bom, professor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.